Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos na coletiva do Juba, num dia hoje que eu tô incrédulo com as notícias que eu tô trazendo aqui sobre Marinho, Lucas Moura e mais algumas atualizaçõezinhas, mais umas conascocitas más do nosso São Paulo Futebol Clube que está entrando numa era de muito brilho, uma era gloriosa. Venha comigo então que é tudo nosso. Vamos São Paulo! Gente, antes de começarmos o vídeo, então quero lembrar que esse vídeo aqui é um oferecimento de 1xbet, uma casa de aposta onde você tem ali total confiabilidade, segurança. Acerte os seus palpites de futebol na 1xbet e você consegue faturar aquela tão bem-vinda rendinha extra. Fala sério, a 1xbet é parceira de times como, por exemplo, Liverpool, Barcelona, Chelsea é extremamente gigantesca. É top! Você vai, no primeiro comentário fixado, usando o cupom do Juba aqui, você vai ter 100% de bônus no seu primeiro depósito. É um presentinho da 1xbet pra você que te dá 100% de bônus no seu primeiro depósito pra usar na 1xbet. É top ou não é? Vamos pra cima que logo, logo tá começando o Paulista e já tá rolando copinha, tá rolando francês, inglês, espanhol, italiano. Vamos lá! Valeu, 1xbet! Tamo junto! Meus amigos, é o seguinte, o São Paulo... Começa por Lucas Marinho, escolhe você aí. Deixa eu ver, você tá escolhendo o Lucas Marinho, Lucas Marinho, Lucas Marinho, você escolheu pra eu começar falando de Lucas. Vamos começar pelo Lucas. Lucas Moura, o jogador do São Paulo que é magrinho, fininho, identificado com o São Paulo Futebol Clube, amigo do técnico Rogério Senne, foi o cara que levantou a taça ali de 2012 na Sul-Americana. Esse mesmo Lucas Moura é o cara que não deu certo na Europa, assim como Caleri, Gabigol, Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro, jogadores que chegaram no futebol europeu e nada fizeram. E quando voltaram para o Brasil, destoam demais e jogam mais que todo mundo. Esse é o Lucas Moura quando chegar no São Paulo. E está chegando a hora. O Lucas Moura não ficará. Foi colocado por todos os jornais ingleses aí já. Alguns. Ou um. Ou dois. Alguns jornais ingleses cravam que o Lucas Moura já era... Saiu notícia já que o São Paulo já podia assinar pra contrata, mas que o Tottenham não aceitou, não quer mais ficar com o Lucas Moura. É um ciclo que se encerra. Tem interesse do Lucas Moura por alguns times aí que rondam ali. Futebol europeu, tem italiano, tem alguns até da Ásia ali, do Turquia e tal. Mas o fato é que o Lucas Moura deve voltar para o Brasil e o destino é o São Paulo. E no Brasil nenhum time ele vai jogar que não seja o São Paulo Futebol Clube. O São Paulo fará então um pré-contrato com ele e o São Paulo agora tem que trazer o Lucas Moura imediatamente. Já foi batido o martelo que não joga mais no estado do Spurs lá. Aquele time menorzinho da Europa lá que joga alguns jogadores como o Harry Kane, o Sun. Joga aquele... Pericite que joga lá. Tem uns carinha que jogam lá que não deu certo para o Lucas Moura e ele perdeu total espaço e agora o destino é o São Paulo. O que eu acho? O Lucas Moura vai chegar no São Paulo e ser talvez o melhor jogador do Brasil. O Lucas Moura quando jogou no São Paulo, quando nasceu para o futebol, a disputa era com o Neymar. Quem que é melhor? Neymar ou Lucas Moura? É nesse nível. Na Europa foi ridículo? Foi, foi ridículo. Eu achei que foi ridículo, na Europa não jogou absolutamente nada. Mas agora voltando para o São Paulo vai despontar e vai jogar muito. Jogador de 30 anos. Por que eu falei magrinho no começo aí? Por que eu falei que ele é fininho? Primeiro porque o Rogério Senna já deixou claro que gosta de jogadores que tem um perfil, que conhecem o sistema técnico, tático, imposto pelo treinador. Ou seja, não pode ser um peladeiro. Aquele jogador balada, aquele jogador futebol de praia, quem joga o bom no treino. O Lucas Moura é disciplinado em treino. É um jogador que consegue compor um sistema tático exigido pelo seu treinador, imposto pelo seu treinador. Então o Lucas Moura volta para o São Paulo com a identificação com o torcedor e a identificação com o clube. Ele volta para o São Paulo para tentar reformar o seu nome, que está hoje às traças. Tanto que um time mequetrefe ridículo como o Tottenham. Ah, eu assisto o Premier League e você não sabe quem é o Tottenham. É um time ridículo. É um time mequetrefe. É sexta, sétima força do futebol europeu. Inglês, perdão. E nunca vai ganhar, sei lá. É um time ridículo. É verdade, é verdade. Que coitado. O Tottenham vai perder o Lucas Moura. O Lucas Moura só de não ter espaço no Tottenham. É vergonhoso. É lógico que é vergonhoso. Então quando ele chegar no São Paulo, ele tem que refazer o nome dele. Tem que reformular o seu nome. Então o Lucas chega com um técnico que gosta dele. Portanto, o técnico dará uma liberdade para ele de atacante. Ele vem para ser a cereja do bolo num time que já contratou jogadores de biotipo, parecido com o do Lucas Moura, que são Pedrinho e Marcos Paulo. Até mesmo o Alisson, altura, magrinho. O Corbi parece o peso. E tem o Nestor, que é um dos intocáveis do técnico Rogério Sene, que também é do perfil característica do magrinho. Quem vai sobrar ali um pouquinho mais pesadinho é o Luciano. E o outro é o camisa 9, que é o Caleri, que o Rogério Sene gosta de um jogador mais intenso de cabeça, que tem um cabeceio melhor. Então o Lucas chega para ser a cereja do bolo. Uma coisa assim que, para mim, é um casamento perfeito. É a fome com a vontade de comer. É o jogador que precisa do time, assim como o time precisa do jogador. Vai ser uma coisa bilateral. Vai ser um acordo. Vai ser um sucesso absoluto ter Lucas Moura no time do São Paulo. Principalmente se tratando de São Paulo, Rogério Sene, história do Lucas. E vai ser top. Estou absolutamente empolgado com essa história. Tomando um ar agora. Vamos falar desse Marinho aí. Vamos falar do Marinho agora. Vem comigo logo após essa vinheta tão maravilhosa, retumbante e... E bonita. Meus caros amigos, Marinho. Qual que é a história do Marinho, Juba? Marinho, é o seguinte. O São Paulo tentou o Marinho a pedido do Rogério Sene. O São Paulo tentou no meio de 2022. E o Flamengo falou assim, ah, não vai levar Marinho coisíssima nenhuma. Beleza então. O São Paulo pegou o boneco e foi embora. Agora, o Marinho está cada vez mais desambientado no Flamengo. A cada dia que passa, o Marinho tem menos espaço. É o Pedro que ganhou força no Flamengo jogando ao lado de Gabigol. E Pedro, que pode ser, que perca a posição com a volta do Bruno Henrique. Olha as ideias. As ideias. Os caras ganharam Libertadores e Copa do Brasil com Pedro e Gabigol. E o Bruno Henrique, que é o titular da posição, que é multicampeão pelo Flamengo, está voltando. Então, Bruno Henrique, Pedro, Gabigol e Cebolinha. Dois pontas, dois centroavantes. Onde joga o Marinho então? Ah, ponta direita. Não vai jogar. Não vai jogar. A cada dia que passa, o Marinho cabe menos no Flamengo. E o Rogério Sene teria pedido o Marinho. Para isso, eu trago para vocês dois pontos aqui. Dois pontos que são coisas assim inexplicáveis. Primeiro, quando você aí, que está olhando para a minha cara aqui agora, olha aqui. Marinho é caro, Gilberto, o São Paulo não tem dinheiro. Marinho é caro aonde? O que vem para a gente na imprensa é quem ganha 500, 600 mil reais por mês. Que é menos do que na Ruel Bustos. É isso aí. Devo repetir? Marinho ganha menos que na Ruel Bustos? Será que isso é um cara caro? Será que o Marinho é realmente caro e ganha menos que ninguém? O Marinho chegando no São Paulo faria 20 gols. 20 gols no ano. Está garantido. Marinho, se não machucar, chega num time igual o São Paulo faz 20 gols no fim do ano. Chega o Bustos, chega o Trelles, chega o Carneiro. Acaba o ano com o Éder, que ganha mais do que o Marinho. É um gol no ano e olha lá. Quando jogar, quando muito jogar, é um gol no ano. Então o Marinho é um cara muito maior que esses perninhas que tem por aí. Marinho faria gols e não ganha tanto assim. Não tem espaço no Flamengo. Portanto, o empréstimo é absolutamente plausível, pertinente, lógico e real. É. E aí nós temos um outro, um contraponto agora aqui. Deixa eu fazer um contraponto no vídeo. O que o Rogério Senna está pedindo o Marinho? Alguém consegue achar uma explicação para isso? O Rogério Senna é o cara que claramente sempre preferiu o jogador que se destaca pelas características coletivas. Esquema tático, obediência tática, disciplina. O Marinho não é nada disso. Um baita de um fominha. Gosta do futebol do Marinho. Acha bom de bola. Um baita de um fominha. joga para ele, então somente para ele, exclusivamente para ele. E quando dá assistências... Ah, Gilberto ali deu oito assistências no ano. Sete escanteios e um chute errado que alguém fez o gol. É escanteio. Não dá assistência. Não joga com um senso coletivo. Quando jogou no Vitória da Bahia, caiu para a segunda divisão, foi artilheiro e jogou sozinho. Não tocou para ninguém. Irritou o Chiesa lá que odiava ele, eu acho, no campo ali. Eu detestava no campo. Então jogou e caiu e beleza. E o Cruzeiro, absolutamente individualista. Jogador que jogava sozinho. Chegou o Santos, jogava sozinho. Ele, o Soteudo, jogava sozinho. O Cuca deu uma moral ali para o Marinho, conseguindo uma final de libertadores com o Santos. Mas era um jogador absolutamente individualista. Chegou no Flamengo, no Grêmio, deu até dó. No Grêmio, o Renato Gaúcho não podia mais escalar o cara porque ele não cumpria nenhuma função tática. Era somente ele e estava em uma fase. Então, Renato Gaúcho, tchau. O Santos pegou, deu certo, o Flamengo pega. Banco. Nunca é titular, só quando está com o time em reserva. Aí ele é titular, ele é reserva. E nunca joga com um senso coletivo. Ele e o Cebolinha tentando demonstrar ali, mostrar qualidade, mostrar a sua própria... Eu vou dar certo aqui e tal. Jogam somente de maneira individual. Então, o Marinho, hoje, para o Flamengo é um peso. Agora, por que o Rogério Senna, o cara que prefere o Sara do que o próprio Arrascaeta, que o Arrascaeta ele pôs no banco. O Sara nunca. O Igor Gomes nunca. O Igor Gomes é um banco depois que brigou com o Atlético Goianiense lá. Aí, o Rogério Senna que gosta dos caras que tem que entender o seu esquema tático. Rigore não jogou. Benítez não jogou. Marquinhos. Galopo, coitadinho. Nicão, tadinho. Patrick, tadinho. Não jogam porque não entendem o esquema tático. E é nesse time que o cara pediu o Marinho. Eu não consegui entender até agora, apesar de ver que o Marinho seria uma realidade para o São Paulo fácil. Uma realidade simples que poderia chegar no São Paulo agora. Então, aguardem-se nos próximos capítulos porque está acontecendo now. Tonight. Não, hoje não é outro de nós. Mas agora, neste momento, Marinho e Lucas Moura estão muito próximos. O Lucas até mais. Me digam o que vocês acham porque o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Receba um abraço virtual. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda que você vai me dar a força. Deixa o likeão. Beleza? Compartilha esse vídeo para me ajudar. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!